Que da hora galera, quem gostou dá palma pra você, olha aí Mauro Cagá, vai lá Será que ele engoliu um microfone, Mauro Cagá, abre um bocão, senhor Quem gostou mais uma salva de palmas para o César, porque Jesus merece, vai lá galera Caminhando eu vou, tentando treinar pro metanói Cadê a galera do ajuntamento? Cadê a galera do metanói, ah? Tem a sembriana aqui? Tem Deus e amor? Tem maluco doido pirado aqui? Tem crianças? Eu aqui, ó Viva fala que pra ir pro céu tem que ser como criança, não é meu irmão? Pode ir, chega aqui cara, chega mais, é Cara é maluco, é igual o nome do cara, me esqueci o teu nome maluco Não, que tá atrás de você igual a sombra lá Lucas, Lucas falou pra mim agora, né? Ficou sabendo que a ver no rock é vim lá de Juiz de Fora, vim gerar a terra do queijo Ele falou, vou lá, ver qual é da parada, né? Pô cara, que da hora Quantos Lucas nós temos nesse lugar? Vem, ô Jesus, que Deus abençoe a vida de vocês Cara, Deus é massa, Deus é da hora E se tiver na área não tem como derrubar, não tem como fazer pera Isso é verdade, Valdeiros? Esse aqui é o Valdeiros, ele vai ensinar a vocês uma musiquinha lá do Pará, vem? Vem cá, Valdeiros, agora é sério Bate a mãozinha Valdeiros, vamos falar um pouquinho da nossa geração de Juiz de Fora Galera, há mais de 20 anos atrás, 20 tantos anos atrás eu conheci Jesus E no show de rock and roll, primeiro que eu fui eu conheci esse maluco aqui Valdeiros, pastor Anorca, um dinossauro do rock lá da cidade de Juiz de Fora Cara, Deus fez uma revolução na minha vida E conversando com o cara eu vi que o cara era da hora Que ele serviu o mesmo Deus que eu Que o cara era a mesma coisa que eu, né? Doidinho, piradinho por Jesus Não é isso, Valdeiros? Cara, Jesus é da irmãs e eu quero que vocês prestem atenção no papo que ele vai levar vocês agora É boa noite, gente É coisa rápida aqui Eu só quero te dizer uma coisa Que Jesus é bom Eu estou aqui mais uma vez nesse evento junto com o pastor Simon Eu agradeço a Deus pelo ministério do Caverna do Rock Porque um dia eu fui do rock and roll E hoje eu me converti numa igreja tradicional que é a Assembleia de Deus Aliás, eu sou Assembleia até hoje Mas eu conheci o Rodrigo mesmo com o pastor Simon E estou até lá para a honra e glória do nome de Jesus Eu agradeço a Deus por esse evento E por tudo que Deus tem feito no meio do rock do Rodrigo de Cristão Para a honra e glória do nome de Jesus Amém? Cara, o maluco é Assembleia Por isso que eu estou falando assim Que é Deus e amor, maluco? Nós também É católico? É maluco Jesus ama a todos Ele não tem religião E ele te chama para fazer parte da família que vai morar no céu, cara Está batendo papo com o brother meu que é católico lá em Juiz de Fora Eu falando para ele, maluco A gente tem que conhecer a Bíblia para não ser enganado, né? E a verdade, hoje em dia existe tanta heresia, maluco Existe tanta coisa errada No meio da igreja católica No meio da igreja evangélica No mundo No atento Tanta besteira nessa terra Por isso a Bíblia fala Conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Jesus é essa verdade Que não se deixa escarnecer Amém? Eu apresento a você que me ouve nesta hora Que eu me guardo a minha voz das barraquinhas Eu te apresento a esse Jesus Esse Jesus que se faz aparecer neste momento Por intermédio dessa revolução Neste evento maravilhoso Que é um evento do Espírito Está ali os jovens ali Jovens Jesus ama vocês Talvez você dê pra um pouco Os caras gostam de rock Nós gostamos de rock Os caras vão no chão de rock Nós estamos fazendo som de rock Tendências Mas a única intenção O único propósito É salvar a sua vida Nós queremos apresentar Jesus Com uma porta de salvação Para cada um de vocês Não demora muito Jesus vem no céu Para buscar os seus E eu quero apresentar vocês nesta noite Aquele que pode mudar a tua vida Aquele que pode salvar A mudança que Jesus faz É tremenda, maluco Se você é doido Acenda Jesus como salvador E te deixa mais doido ainda Só que livre das drogas Do álcool Livre daquilo que faz mal Para você, amém? Então é essa santa loucura Que eu quero apresentar Para essa galera Dô glória Daqui a pouquinho tem mais sonzeira Louve o seu com as suas palmas É Brasil Salta um sonho aí, meu brother É Brasil Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.